Temos aqui esta função e queremos determinar em que partes do domínio desta função a concavidade do gráfico está virada para baixo e em que partes é que está virada para cima. Então vamos recordar estas ideias. O que é o gráfico ter a concavidade virada para cima? Vamos escrever aqui. Concavidade virada para cima. Nós dizemos que a concavidade de uma parte do gráfico está virada para cima, quando o gráfico tiver mais ou menos este aspecto, assim um U virado para cima. Portanto, neste caso nós dizemos que a concavidade está virada para cima. O que é que isto significa em termos de derivada da função? Reparem, por exemplo, aqui neste caso nós temos aqui uma derivada negativa, aqui o declive da reta tangente ao gráfico é negativo, mas depois à medida que nós avançamos, reparem que aqui já é menos negativo, digamos que o declive está a crescer, aqui entretanto já é zero, aqui já é positivo e ali ainda tem um valor maior. Ou seja, à medida que nós avançamos no gráfico, o declive tem tendência a crescer e o declive é medido pela derivada. Ou seja, quando a concavidade é virada para cima num certo intervalo, então a derivada é crescente. A derivada de x neste tipo de intervalo é crescente, o que implica, reparem, se a primeira derivada é crescente, quer dizer que a segunda derivada é positiva. A segunda derivada de g é positiva neste intervalo, num intervalo onde a concavidade esteja virada para cima. Por outro lado, nós dizemos que a concavidade está virada para baixo. Dizemos que a concavidade de um gráfico, num certo intervalo, está virada para baixo se o gráfico tiver mais ou menos este aspecto. Concavidade virada para baixo. Reparem o que é que acontece neste caso com as derivadas. Reparem, aqui o declive começa por ser até positivo, mas à medida que nós avançamos no gráfico, nós vamos tendo declives cada vez mais pequenos. Eventualmente vão ficar negativos. Então, neste caso, a derivada vai ser decrescente. Os declives começam por ser relativamente grandes, mas à medida que nós avançamos, vamos ter declives cada vez mais pequenos. Portanto, g' de x, a derivada, vai ser decrescente neste intervalo, o que implica que a segunda derivada, a segunda derivada, seja negativa. Então, neste caso aqui, nós queremos ver onde é que a concavidade está virada para baixo e onde é que ela está virada para cima. E já percebemos que a resposta a essa questão é dada pela segunda derivada. Segunda derivada negativa, concavidade virada para baixo. Segunda derivada positiva, concavidade virada para cima. Então, nós vamos calcular a segunda derivada desta função. Vamos começar por calcular a primeira derivada. Então, g' de x, reparem, isto aqui vai ser derivado, isto aqui é um polinómio, portanto, para derivar esta primeira parte, simplesmente colocamos aqui o menos. Agora, este 4, este 4 vem aqui para baixo, fica aqui, e agora fica x elevado a quanto? Portanto, elevado a 4 menos 1, ou seja, 3, mais, mais uma vez, o 2 vem aqui para baixo, fica a multiplicar pelo 6, fica 12x, elevado a quanto? Elevado a 2 menos 1, que é 1, portanto, fica só x. Finalmente, aqui, bem, aqui também podemos ver como a regra da potência, este x para derivar está elevado a 1, então, passamos o 1 cá para baixo, e fica x elevado a 1 menos 1, ou seja, 0, mas x elevado a 0 é 1, portanto, fica simplesmente o menos 2. Agora, vamos calcular a derivada da derivada, ou seja, a segunda derivada. A segunda derivada vai ser quando? Bem, este 3, mais uma vez, vem cá para baixo, 3 vezes 4 dá 12, dá menos 12, vezes x elevado a 2, depois mais 12, e já está, esta é a segunda derivada de g. Então, agora, o que é que nós precisamos saber? Bem, precisamos saber quando é que a segunda derivada é positiva ou negativa. Reparem que aqui a segunda derivada é um polinómio, portanto, ela está definida em todo o r, está definida em todo o lado, o domínio é todo o r, portanto, nós só temos de perceber quando é que ela é positiva ou negativa. Mas, antes disso, vamos ver onde é que ela se anula, porque, naturalmente, se nós virmos onde é que ela se anula, então, entre esses pontos onde ela se anula, ela vai ter um sinal definido, e, portanto, aí, nessas zonas, o gráfico vai ter a concavidade virada para baixo ou para cima. Então, nós vamos começar por ver onde é que a segunda derivada é igual a zero, ou seja, onde é que menos 12x² mais 12 é igual a zero. Bom, e isto, podemos passar este 12 para o outro lado, fica menos 12x² igual a menos 12, que é a mesma coisa, dividindo por menos 12 de ambos os lados aqui desta equação, ficamos com x² igual a 1, e, finalmente, x igual a mais ou menos 1. Então, agora que já temos todos estes cálculos, vamos representar isto numa reta real. Vamos pegar aqui numa reta e vamos juntar aqui toda esta informação. Então, vamos supor que aqui temos o zero, vamos supor que aqui está o 1, e vamos supor que aqui está o 2. Depois, aqui está o menos 1, e aqui está o menos 2. Então, o que nós vimos foi que a segunda derivada de g se anula no ponto mais 1 e no ponto menos 1. Ou seja, anula-se aqui e aqui. Se a segunda derivada se anula nestes dois pontos, então é natural que nós tenhamos aqui, dentro destes intervalos, um sinal bem definido. E esse sinal vai nos dizer qual é que é a concavidade do gráfico da função nestes intervalos. Então, vamos começar aqui por este intervalo. Vou solunhar aqui esta zona. Portanto, estamos no intervalo menos infinito a menos 1. E vamos deixar aqui aberto. Então, agora, nós precisamos de ver se a segunda derivada é positiva ou negativa aqui neste intervalo. E, para isso, nós vamos ver quanto é que vale a segunda derivada num ponto deste intervalo. Por exemplo, no ponto menos 2. Então, no ponto menos 2, menos 2 ao quadrado dá quanto? Dá 4. Atenção, menos 2 vezes menos 2 dá positivo. Portanto, dá 4. Fica menos 12 vezes 4, mais 12. Se nós pusermos o 12 em evidência, fica menos 12 vezes 3, ou seja, menos 36. Menos 36. Quer dizer que, neste ponto, o valor da segunda derivada é negativo. Quer dizer o quê? Quer dizer que, em todo este intervalo, a segunda derivada é negativa. Por quê? Porque a segunda derivada é um polinómio. E este polinómio é uma função contínua. Portanto, se a função não se anula à esquerda do menos 1 e no ponto menos 2 é negativa, quer dizer que ela tem de ser negativa em todo este intervalo. Quer dizer que o g' de x vai ser negativo em todo este intervalo. O que quer dizer que a concavidade vai estar virada para baixo em todo este intervalo. Portanto, concavidade virada para baixo. Neste intervalo. Muito bem. Vamos agora ver o que é que acontece neste outro intervalo. Vamos fazer isto com outra cor. Portanto, neste intervalo, estamos a falar do intervalo entre menos 1 e 1. Neste intervalo, mais uma vez, vamos ver quanto é que vale a segunda derivada. Se ela é positiva ou negativa. E para isso, vamos ver qual é que é o valor da segunda derivada num dos pontos deste intervalo. Vamos escolher o ponto 0, que é seguramente o ponto mais simples de calcular. g' de 0 vai dar, reparem, g' de 0 vai ser menos 12 vezes 0, 0² dá 0, mais 12. Ou seja, fica só 12. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que aqui no ponto 0 a segunda derivada é positiva. Como a função g' é contínua, quer dizer que ela vai ser positiva em todo este intervalo. Ou seja, o g' de x vai ser positiva em todo este intervalo. E isto quer dizer o quê? Quero dizer que a concavidade está virada para cima em todo este intervalo. Concavidade virada para cima. Muito bem, resta-nos este terceiro intervalo. Neste intervalo, que se trata do intervalo entre 1 e mais infinito. Neste intervalo, nós queremos saber se a segunda derivada é positiva ou negativa. Para isso, vamos calcular o valor da segunda derivada num dos pontos deste intervalo. Por exemplo, no ponto 2. Então, no ponto 2, vamos ter aqui o quê? Bem, vamos ter 2 ao quadrado, que dá 4. Ou seja, mais uma vez, vamos ter menos 12 vezes 4, mais 12. No final, vai dar exatamente o mesmo valor que deu aqui no ponto menos 2. Ou seja, vai dar menos 36. Isto vai ser igual a menos 36. Quer dizer que neste intervalo, em todo este intervalo, a segunda derivada... A segunda derivada volta a ser negativa. Quer dizer que a concavidade vai estar virada para baixo. Então, agora, o que é que nós vamos fazer de seguida? Bom, a verdade é que eu tinha feito o gráfico desta função antes de começar o vídeo. Então, vamos ver como é que é o gráfico desta função e vamos comparar aqui com os nossos resultados. Então, aqui temos o gráfico desta função. O gráfico feito numa calculadora. Então, reparem o que é que acontece. Até aqui ao ponto menos 1, e vou sublinhar isto aqui com as cores que já tinha utilizado. Portanto, até aqui a este ponto, reparem como o gráfico... Todo este gráfico tem a concavidade virada para baixo. Em toda esta zona, a concavidade é virada para baixo. Aqui os declives começam por ser positivos, mas depois aqui a reta, a reta tangente começa a ficar cada vez mais horizontal. Portanto, fica aqui com o declive zero. E, entretanto, aqui deste lado já vai ter um declive negativo. Portanto, aqui os declives têm tendência a decrescer. Ou seja, a segunda derivada negativa. Depois, aqui no intervalo que vai desde menos 1 até 1, o gráfico tem a concavidade virada para cima, tal e qual como nós concluímos a partir dos nossos cálculos. E depois, a partir do ponto 1, o gráfico volta a ter a concavidade virada para baixo, também como nós concluímos pelos nossos cálculos. Faz tudo sentido. Espero que tenham gostado deste exemplo.